O material informável é combustível jogar para um desocupado, um vândalo vim, cacar fogo e proporcionar dano ambiental. Estou aqui, próximo, na altura do número 511 da Avenida Brasil, do lado de lá, próximo à entrada do estacionamento do clube de subtenente de sargentes. Vou tirar ele aqui. Alça de acesso à rodovia Castelo Branco. Também a rodovia Imigrantes. Avenida Brasil, referência à Casa Verde aqui, do local onde está sendo jogado o material inflamável. Houve corte de vegetação e não houve subtração da mesma e foi abandonada no local, trazendo risco de dano ambiental por queima. O que é 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 o braço? É o que é isso?